olá pessoal então você conhece as nossas vídeo aulas de adobe audition cc tá então aqui ó o que a gente viu na aula anterior né foi justamente a parte básica de inserir uma música um som qualquer uma multipista aqui e nós a gente fez uma pré-edição básica nela ok nós cortamos aqui tal o que a gente vai fazer agora eu vou apagar isso aqui tá eu mandei buscar aqui pelo media browser tá mas logicamente as as músicas que eu que eu usei aqui já foram adicionadas aqui automaticamente que é o padrão do programa ok olha só eu vou fazer o seguinte agora eu vou pegar essa essa música aqui ó eu vou arrastar para cá tá está isto aqui está ela só que o que eu quero fazer agora tranquilo ó então aqui tem o básico né a questão aqui do feijinho foi de out que nós vimos já antes só que o seguinte que eu quero fazer agora agora eu quero pegar eu quero mixar duas músicas fazer tipo um dj tá nós vamos brincar um pouquinho aqui eu vou pegar agora esta primeira música aqui ó se dá dois cliques nela ó eu consigo abrir ela no modo waveform aqui tá aqui tá ativado ó que é que é cheio né eu vou dar uma barra de espaço ó tranquilo aí o seguinte ó se eu vier aqui para o modo multi pista também ó aqui aparece daí a a que eu estava trabalhando antes tá perfeito então vou pegar essa música aqui e eu vou clicar nela e eu vou arrastar ela ó pode ver que eu posso colocar qualquer ponto ó eu vou sobrepor ela né eu quero que ela fique de um ponto em diante eu quero daqui digamos que até aqui assim ó quando essa outra música vai terminando para que comece tipo um refrão de novo ó eu quero que já comece essa outra tá e eu vou soltar tranquilo olha só se eu der barra de espaço eu vou fazer o seguinte aqui agora ó eu vou colocar o meu meu posicional só vou clicar né mais ou menos por aqui que é justamente onde vai começar a encerrar esse 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 primeiro som nós colocamos e vai iniciar o segundo som tá então vou dar barra de espaço aí só que assim tá meio confuso porque porque olha só essa linha aqui ó essas linhas que se cruzam na verdade o primeiro som que essa música que está aqui vai começar a dar um fade out que é tipo um vai começar a baixar o volume a partir desse ponto aqui ó só que só vai terminar o volume dela aqui ea segunda música que eu que eu insertei vai começar a música aqui e só vai estar com o volume cheio aqui ó nesse ponto aqui ó então não dá então o que eu vou fazer vou pegar aqui ó fade out linear ó e eu vou ajustar tá então eu posso ajustar por exemplo no ponto que eu gostaria que ficasse ok essas linhas coisas ó então vamos fazer o seguinte aqui vamos pegar ó eu posso ou jogar mais para cá ou eu posso fazer isso aqui ó ó se a gente olhar agora sim ó a primeira música já vai começar a baixar ó já vai começar a baixar ela e a segunda música já vai começar a subir a partir deste ponto aqui ó música já vai começar a subir 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 a Ok, então é isso que ele fez Então eu posso deixar ele mais assim Ou mais assim Então eu vejo que é fácil de brincar assim Eu vou apagar aqui pra gente ver de novo Eu vou apagar as duas Ok Vou colocar agora essa música aqui Dá um espaço Não pessoal, eu não gosto de música lenta As primeiras músicas que eu peguei foram essas aqui Nós vamos trabalhar com os sons no decorrer do curso Mas até assim pra não ser um som muito alto Não atrapalhar a nossa aula Por enquanto vai ser essa aqui Olha só Tranquilo E ela vai terminar aqui Tranquilo Nós já vimos aqui na aula anterior Que você pode pegar a gilete e cortar A partir daqui eu não quero mais essa música Não gostei Tranquilo Cortei Só clica Corta Seleciona Apaga Foi embora Mas tranquilo Então a partir daqui agora Eu vou colocar essa música aqui Simplesmente eu vou jogá-la aqui Se eu jogar aqui Traz simplesmente ela Ó Ou seja Terminou essa aqui Já começou a outra Tá Eu não fiz aquele jogo Que eu fiz a recém do fade O que eu posso fazer aqui Como ela terminou aqui Eu vou dar só um fade out aqui Nesse som Aqui ó Tá Ó Aqui ó Fade out E nesta aqui Eu vou dar um fade Olha agora Perceberam a sutileza Deixa eu voltar aqui ó O seguinte Se você afastar um pouquinho ela aqui Se você colocar pro lado Né Aí tu consegue dar um fade out maior aqui Um fade maior aqui E juntar as duas ó Aí vai ter esse seguinte efeito ó Primeiro ele vai terminar um Tá Ó Ele vai encerrar toda essa parte aqui Ó Ele vai encerrar ela Aí somente quando ele encerrar ela Encerrou Zero Zero dB Né Que o volume da linha de dB Então ele veio lá de cima da escala V até o zero E começou a segunda E vai subindo o volume ó Mas não Eu quero fazer o efeito de DJ Eu quero juntar as duas Então você só puxa um pouquinho mais aqui Até elas colarem E quando você colar as duas Você consegue já fazer isso aqui Né Ou pra esse lado aqui Ou pra esse lado aqui Tá Então aqui ó Por que? Porque eu tô entrando ó Eu estou invadindo o espaço da outra música Então naturalmente ele vai ter que fazer Esse efeito de mixagem Ó Tá vendo ó Então aqui Ou aqui Ó Então se só mexe para cima ou para baixo Aqui ele vai dar esse efeito ó Então digamos que eu Eu quero que fique desta forma aqui Eu vou pressionar a barra de espaço Viu? Né? Então esse é Viram que é barbada É super fácil de fazer Além de você poder controlar também o volume né De uma e da outra aqui ó Aqui eu tô reduzindo o segundo E vou deixar a primeira bem alta por exemplo Olha Vamos ver Ó Veja que a primeira tava mais alta E a segunda Eu baixei o volume Então você consegue fazer isso aí E brincar E praticar Né? Você deve praticar Porque é assim que a gente aprende Ok? Olha só Tranquilo né Aí ficou Então Bem legal Bem fácil de entender E de aprender aqui Como é que a gente brinca com a nossa música Ok? Outro detalhe importante aqui ó Ó Ah mas eu quero dar Ver como é que é o final Então você pode ir arrastando pra cá Você pega essa barrinha aqui em cima ó Você puxa ela Então a gente pode ver que ela termina aqui Né? Ó Ah mas eu não quero que termine aqui Não quero que termine aqui Então vamos pegar aqui Eu posso reduzir Aqui ó Usando essa ferramenta aqui né Ó Eu corto ela pra cá Ou como nós vimos antes Pega a Gillette Clica aqui Eu vou pegar a ferramenta de seleção agora Ou a letra V Ó Vou apagar E nesse ponto aqui Vou dar um fade out Ó Aí Então ao invés de terminar lá atrás Eu cortei a música E vai terminar agora assim ó Aí está Então o meu som Está pronto Então ele vai começar com essa música aqui Tá Chegou aqui Ele vai fazer a mixagem Mixou com outra música E vai encerrar antes aqui Aí está Né? Então Perfeito Ok pessoal Então na sequência Damos sequência aí Na sequência Damos sequência a nossa aula De Adobe Audition Ok Espero que tenham gostado Grande abraço Até mais Tchau tchau